Bom dia, gente boa! É hoje que nós vamos continuar o nosso trabalho para a musculatura do glúteo e perna. É claro que nós vamos trabalhar outros grupos musculares, porque tudo é interligado. Nós vamos focar bumbum e perna. Está dando resultado, o pessoal está gostando, está ficando definida a musculatura, está todo mundo escrevendo, viu, gente? Escreva você também, coloca aqui embaixo o seu comentário sobre o que você está achando. Dos nossos exercícios, que são super bons para você e para o seu corpo, para a sua saúde. Dá um joinha aqui embaixo também. Isso, compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é gratuito. Aperta aquele botãozinho inscrever-se e depois você clica no sininho, opção todas, que daí o YouTube manda para você todas as notificações. Olha que massa, né? Vamos começar? Vem com a gente. Gente, o primeiro exercício vai ser o seguinte, ó. Você vai descer e voltar. Descer e voltar. Você vai afundar. O que você puder, ó. Colocou lá atrás, desce, joga para frente o tronco, sobe. Trocou. Coloca lá atrás, sobe e volta. Tá? Vai dar uma esquentadinha nessas pernas para a gente começar outros exercícios. Um minuto com a gente. Começou. Aí. Ó, você vai descer na sua medida, tá? Até onde você conseguir fazer o afundo, ó. Desceu. Ah, não consigo ir até lá embaixo. Então, você faz aqui em cima, ó. Tá? Estenda bem os braços até a linha do seu ombro e faça sempre na sua medida. Se você não aguenta descer muito, faça mais embaixo. Continue. Um minuto. Isso. Quando você for para trás, contra o abdômen, tá? Isso. Continue. Um minuto. Joelho sempre na linha, na mesma linha do seu pé. O que que é isso? É aqui, ó. Seu pé tá aqui, seu joelho reto. Não deixa o seu joelho virar nem pra cá, nem pra lá. É aqui. Tá? Deu. Respira. Isso. Esquenta a perninha, né? Fez um pouco de força. Então, agora, a segunda repetição. Você vai fazer bem feitinho agora, tá? Você já pegou a dinâmica do exercício. Então, agora, você vai fazer bem caprichado. Aterçada. Começou. Isso. Agora tá mais fácil, né? Isso. O segundo minuto, gente, é sempre mais fácil. Não se esquece de puxar o umbigo pra dentro e de alinhar o seu joelho. sempre alinhe o seu joelho. Aí. Maravilha. Braço esticadinho, ó. A postura. Fortalece braço e ombros. Deltóides. Vambora, gente. Bem caprichado. Contra o abdômen. Continue. Tamo junto, hein? Continue. Nada de parar pra sentar pra fazer outra coisa. Deu. Respira. Primeiro já foi, hein, gente. Maravilha. Agora, o segundo vai exigir bastante das suas pernocas e das nossas também. O que que vai ser? Afasta bem. Isso. Eu vou fazer sem impacto. Tá? O Mauro vai fazer aqui, ó. ele vai dar dois saltos agaixado. Que nem seria, hein, gente? É, esse seria andar pra frente e não andar de lado. Então, vamos lá. Esticou. Mantenha a postura. Ó. Ninguém lá. E nem ninguém aqui. É aqui, ó. Costas super retas. Braços retos. Ok? Começou. Um, dois. Eu também, ó. Tô caminhando sem sair da posição de siri. Vamos lá. Joelho pra fora. Pé virado pra fora. Tá vendo? Isso. Não feche. Não solta o joelho pra andar, gente. Por favor. Tá? É lá, ó. Você vai andar no agachamento sumô, ó. Como se você tivesse sentada ou sentado. Não é fácil, mas você pega. Não pode levantar. Aqui embaixo. Olha o siri. O siri que anda pra frente. Suas pernas vão explodir de belezura. Porque vai definir. Respira aí. Relaxa as pernas. Solta. Toma um gole d'água. Faz o que você quiser. Porque você vai repetir juntinho com a gente. Se não conseguir fazer um minuto, faça 30 segundos. Respira. Depois faz mais 30. Ou sobe mais o agachamento. Tá? Eu queria que você fizesse lá embaixo. Porque o resultado vai ser bárbaro. Mas cada um sabe onde pega. Segurou. Agachou. Começou. Aqui embaixo. Vai pegar. A minha tá pegando. A sua também? vem. Deu. A gente pegou, hein? Trabalha muito essa parte da coxa. Da coxa. Tá? Pega bastante. Respira. E agora? Agora vai ser assim. 30 segundos com esse pé na frente. Depois 30 segundos com o outro na frente. Tá? O que que vai ser? Aqui e lá, ó. Você vai descer e vai subir. Vai descer e vai subir. 30 segundos. Tá? Vou virar assim pra eu poder ver o cronômetro. Melhor assim mesmo. Vamos lá? Bumbum lá atrás, hein, gente? Preparou? Começou. Segura, sobe, sobe, sobe. Bumbum lá atrás, empinado. Desce. Segura, sobe, sobe. Bumbum lá atrás, empinado. Desce bastante. Empurra o tórax pra frente, ó. De novo. Empurra o tórax pra frente. Bumbum lá atrás. Deu, trocou. O outro. Continue. Sobe. Trocou de perna, ó. Sobe. Mauro, é isso aqui, ó. Não é a fundo, não, ó. Corrijo você também, ó. Isso. Meia pôntaro de trás, bem pertinho, ó. Pé de trás é bem pertinho. É mais... Tá mais pra stiff do que pra fundo, viu, Mauro? Isso. Corrigiram, gente? Ó, o bumbum. Isso é importante. Aí, sobe aqui, ó. Mais um pouco. Respira. Fizeram aí? Maravilha. Trabalha a costa também. Respira, gente. Respira, porque você vai precisar. Agora eu sei que você vai caprichar. Você também. Ó. Pé aqui. Depois o outro. Tá? Então, pé aqui. Isso. Atenção. Segunda repetição, né, gente? Isso. Segura aqui, ó. Você vai empurrar o tórax pra frente. Não se esqueça disso. Empinar o bumbum lá atrás. Nada de ficar assim, hein, gente? Bumbum lá atrás. Isso. Tensar. Começou. Sobe. Escorrega. Sobe. O bastão vai te ajudar, mas você vai fazer força na perna e no bumbum. O bastão vai te ajudar, mas você vai fazer força na perna e no bumbum. O bastão vai te ajudar, mas você vai fazer força na perna e no bumbum. Então, vai lá atrás. A perna não flexiona muito. Mauro, corrija. Tá dobrando muito a perna. Isso. Subiu. Ó. Essa perna, você quase não dobra. Tá, gente? Você vai descer aqui, ó. Olha lá, Mauro, no monitor. Tá dobrando muito a perna lá da frente, tá? Corrinho já indo. Deu. Respira. O próximo, gente. Eita! Você vai aproveitar isso aqui. Vai segurar. Vai deixar essa perna lá atrás. Segurou aqui, ó. Mão contrária, perna. Coloca no chão. E volta. Coloca no chão. E volta. Isso aqui vai te ajudar a descobrir a posição de equilíbrio. Esse exercício a gente também faz sem apoio nenhum de bastão, né? Tá certo? Então, vamos lá. Você vai fazer 30 segundos. Uma perna, 30 segundos. Com a outra. Mão direita aqui. Pé contrário. Combinado? O outro lá atrás, esticadinho. Começou. Começa devagar. Opa! Você vai achando a posição. Sobe bem essa perna. Que melhor lhe convém, tá? Pra você equilibrar. Fica bem a perna de trás. Trocou. A outra. 30 segundos. Começou. Isso. Estão fazendo? Contra a abdômen. Se estica. Deixa a perna esticada e durinha que dá certo. Se deixar a perna solta, não vai. Você não consegue se equilibrar, tá? Vamos lá. Deu. Respira. Porque você vai repetir esse exercício. Eita! Vamos lá. Isso. Mão contrária. Braço esquerdo. Beleza? Estica bem a perna de trás. Atenção. Começou. Viu como tá mais fácil? Tenta descer bem. Segura aqui, ó. Bastão. Contra a abdômen. Mudou de perna. A outra. Começou. Começou. Estica bem essa perna de trás. Ela é a mais importante. Se você conseguir estender bem a perna, que você for elevar, dá certinho, tá? Gente, esse exercício, ó. Você vai começar pra cá. Você tá aqui, ó. Isso. Você vai sair. Fazer o afundo e virar essa mão. Mão direita pra cima. Um, dois, três. Aí você passa pela frente e vai lá atrás até chegar do outro lado. Mão esquerda em cima, ó. Dois, três. Ok? Com a gente um minuto, ó. Começou. Pra cá. Foi. Afunda. Um, insiste, dois, insiste, três. Passa pra lá, pela frente, ó. Aí vai atrás. Subiu. Um, dois, três. Passa pela frente. Vai lá atrás. Um. Afunda, gente. Dois. Isso. Três. Passa pela frente. Lá atrás. Lá atrás. Um. Dois. Três. Vamos lá. Tá rendendo. Passou. Virou. Passou. Subiu. Desceu. Aê. Desceu. Subiu. Passou. Virou. Deu. Respira. Vamos fazer de novo. Maravilha. Segunda vez. Tá aqui. Começou. Foi. Lá. Isso. Um. Dois. 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 Três. Vai pra lá. Passa. Uh! Um. Dois. Três. Foi. Vem pra cá. Passa. Um. Dois. Dois. Três. Vai pra cá. Passa. Um. Afunda. Dois. Três. Vai pra lá. Passa. Um. Dois. Três. Vem pra cá. Agora. Outro lado. Passa. Um. Dois. Três. Deu, gente? Respira aí. Gente, acabou o treino. Só que tem um porém. Como a gente fez bastante afungo e agachamento, você vai alongar comigo as suas pernas. Segura aí. Puxa. O calcanhar perto de algum bolo. Segura na parede, algum bolo ou não. Como você quiser, tá? Como for mais fácil pra você. Porque o foco aqui é alongar a parte da frente da tua perna. Tá? Estica bem. Isso. Foi. Aqui a outra. Olha o joelho. Puxa pra trás, tá? Puxa bem. Isso. Calcanhar no bumbum. Calcanhar no bumbum. Deu. Solta as costas. Aqui. Vai até onde você conseguir. Tenta estender bem as duas pernas. Mais. Isso. Vai. Estica bem as duas pernas. Solta a cabeça. Mais um pouco. Ficou, gente? Ficai mais um pouco. Subiu devagar. Respira. Isso. Maravilha. Dê um joinha aqui. Compartilha esse vídeo. E até o próximo treino.